Olá, sejam bem-vindos ao nosso Incrua Podcast. A gente tá gravando na rua. Caramba, a gente não podia gravar andando, né? Caramba, o cara já não podia gravar andando. Andando. Não, andando não, porque vai ter vento, vai ter carro, passando. Aquele que se chama Parking Cut. Não, não. Então, o vídeo de hoje tem tema. Sim, o podcast é meio zoado, eu sei, mas também dá pra ser algo 100% bosta também. Só 99, por exemplo. Hoje vamos falar de um belo filme que a gente viu hoje, chamado Jason X. Esse episódio vai servir como especial de Halloween, então, feliz Halloween. Você, brasileiro, que nunca comemorou isso. Dia do saci. É só parar na ins que comemora essa porra, né? Pelo menos no Rio de Janeiro ninguém comemora essa porra, não, mano. Também, né, porra? Lá no Rio de Janeiro, ele se chamou de Edição Cosme e Damião. Não, tem dúvidas, então, é. Então, seguinte. Esse cara só fica distribuindo o Deus de abóbora. Essa ideia foi dada pelo Eduardo, muito obrigado. Eu sei que você vai editar isso depois. Eu te odeio, Eduardo, na moral. Não, não, o filme foi ideia minha. Ele só deu a ideia de fazer especial Halloween. Ah, então eu te odeio, Arthur. Só isso. Vamos começar com o plot. Vamos começar só o comecinho do filme. O que é Jason X? Alguém se lembra do início? Ah, é verdade, verdade. Tipo, ele tá... Sim. Como é que é? Posso... Ó, o Jason, o Jason, ele foi pego... Eu vi... Ei, eu vi esse cara hoje, eu vou ia no parque. Pô, no cutis japonês. Porra, que vai pagar todos esses chão também. O Jason, ele está preso pelo governo americano. E aí, eles estão prestes a congelar ele. Né? É, porque eles descobriram que o tecido dele é regenero, etc. O cara imortal, mata geral. Aí, eles tentaram imobilizar numa... Como é que é? Ah, cara, é tipo, sei lá, umas correntes. É um galpão e ele tá no meio de um preso com umas correntes. É uma sala com uns 100 metros quadrados. É, uma cápsula criogênica, não sei. Aí, tipo, o Jason do nada, tipo, ele começa a... Não, calma, calma. Aí, estão indo congelar ele. E aí, chegam uns general lá e falam Não, eles vão levar ele pra uma empresa aí, não sei o quê. Faz uns bagulho e quando ele vê, os caras morrem. Faz todo o tecido. Aí, o Jason, tipo... Não, daí, tipo, colocaram um pano em cima dele, né? Antes dessa conversa. Aí, tá bom, vamos tirar ele e deixar ele lá. Aí, quando eu tiro o pano, é outra pessoa. É, aí o cara fala Ah, é o sargento Farrur aqui, vai cuidar do Jason aí, beleza? Aí, beleza. Eles chegam lá e quando ele tira um pano, é, tipo, o cara que tava cuidando dele antes. Aham. E daí, o Jason aparece e mata todo mundo do bagulho. Toma pipoco mesmo, não quer nem saber. Queima a roupa mesmo e foda-se. Aí, como é que é? Aí, sobre uma guria que entrou, tipo, tava fugindo do Jason. E o Jason foi seguir ela lá. Primeiro vacilo, fim de jogo. Era, tipo, numa sala de cápsula criogênica lá. Aí, o... Meio que ela... Sei lá, driblou lá o Jason e... Ela deu um dibre e fez ele entrar. É, aí ligou a cápsula pra ele congelar. Só que aí o Jason... Ela tá encostada assim, tipo, descansa. É verdade, é verdade. Aí ela tá, tipo, meu Deus, ganhei essa porra. Aí só um dia eu enfia o machete e atravessa um bagulho que é pra conter congelamento, né? Só empiu o bagulho e ela olha assim, meia, acertando o abdômen. Os poderes impactam com coisa ruim, né? Tá, aí começou lá a vazar o líquido lá. É, e ela congelou a gente. A gente nem disse por que ele é mortal. Então, pelo que eu sabe, ele tem um pacto lá com a mãe dele, envolve a mãe dele e tal. É, porque ele... E a mãe dele manda ele matar a galera, basicamente, ele não para de matar todo mundo. Não, ficou mal explicado. É, tipo... Ele morreu lá no lado, porque os caras estavam barulhando lá, transando. Mas ele não mata os caras só por barulhar, ele mata... Porque a mãe dele quer. A mãe dele quer. Corte rápido, Tramontina. Salve, Salve, Cartoon. E eu tô aqui pra corrigir um erro sobre a história de Sexta-feira 13, o Jason, né? Então, eu acabei de dizer que tinha a ver com um pacto, mas, na verdade, é... O que acontece? O Jason, eu tava certo na parte que ele se afogou no lago e os instrutores estavam lá barulhando, aí eles não viram o Jason. E aí, no primeiro filme que eu acabei de ver, a mãe dele vira uma assassina, porque ela tá tentando vingar o Jason, que, tipo, ah, sabe, ela tá matando os jovens. Só que no final do primeiro filme, desculpa o spoiler, ela morre pra uma sobrevivente. E aí, quando ela morre, o Jason meio que volta, aí, tipo, ele tá vingando a vingança da mãe. E tá, tipo, ele não morre porque, enquanto o espírito da mãe dele for lá e chamar ele de volta, ele, tipo, se regenera aí e vai. É meio mal explicado, mas foi o que eu entendi. Corte rápido. Tramontina. Ô, namorado, mano. Não quero dar essa pergunta, mas, no final, esse filme é muito ruim, mano. Esse filme é ruim, velho. Namorado, sério. Eu fui vendo em alguns sites, tipo, eu pesquisei no Google sobre o filme. Velho, tipo, o Adoro Cinema, se não me engano, tá 2.4 de 5. E o Filmou tá 1.7 de 5. Cara, onde? É, o Filmou, que é, o Filmou é, tipo, uma rede social de filme, sabe? O Rotten Tomatoes tá 17%. E por isso que eu escolhi esse filme. É, é, é. Então. Pra fazer ele sofrer. É. Então, vamos começar com, tipo, o que vocês acharam da produção do filme? Porque, tipo, cara, do começo, assim, ó, vamos, lembrando. Cara, você tem, é 2001. 2001 o filme. Eu nem era vivo. Aí, eu era. 2001? Ele não era. Ah, tá. Aí, tipo, mano, bagulho, 2001, tá ligado? Mano, é que tem uma, tem uma cena, né? Não era feito pra você mexer com essas porra, velho. Aí, aí eu vou terminar o bagulho do plot. Jason congela, chega lá. O ano é 2455. 2555, vai, fala aí. Tipo, é, ela, tipo, o, a guria fica meio que assim, meu Deus, eu consegui e tal. Aí, o Jason enfia uma chat, né? É, o Jason dá uma facada nela. Aí, vaza o líquido e, tipo, meio que ativa um sistema lá de segurança. Segurança que trava toda a porta. Fecha a porta, né? E como tá vazando o líquido lá, então toda a sala começa a congelar. E ela congela junto com o Jason. É. E assim se passa simplesmente 450 anos. Você falou como é que ela coloca o Jason lá dentro? Não, ela... Ela engana disso. Ela engana. Ela dá um tiro de 12 e ele vai andando pra trás. Aí, ele cai lá e ela só fecha a porta lá e liga a máquina. Mas, enfim. Sei lá, o cara aguenta tiro de 12 no peito e não consegue se mexer. Não sei, não sei, tudo bem. Básicamente, às vezes o cara sabia de tudo e não sabia de nada. Não sei. Aí, aquele tipo de futuro lá, meio futuro, meio não é, um bagulho meio ruim. Sabe como é que é? Aquele celular... 2001, né, mano? É. O cara é meio foda. Carros voadores! Rolando um bagulho no espaço. E aí, né, mano? Aí, chegou uma equipe... É. Que eles estavam... Pelo que eu entendi, assim, tipo... Eles estavam meio que buscando objetos valiosos, algo do tipo. Alguns objetos pra estudo, algo do tipo, né? Era estudo, só que o professor, ele tá precisando de grana. Aí, ele vai lá e fala com o amigo dele, que é meio contrabandista lá. E ele fala, não, não, tem o Jason, o Jason. Aí, você tem o Jason, mano. Exato. E aí, se você vender pra uns traficantes aí, você fica rico. Pra quem quer comprar o Jason, mano? Sei lá, né, mano? Na moral, né? Aí, vão lá e ele tenta... É, aprisiona o Jason. Eles deixam... Eles estão, tipo... Eles descongelam a mina e estão descongelando o Jason. Ah, assim, porque ele chegou lá no local, aí encontra os dois corpos. Aí, caralho, que porra é essa, mano? O que tá fazendo, mano? O que tá fazendo da árvore, mano? Meu Deus. Vai com essa porra, mano? Tá, vai lá e foco, foco. Tipo, eles acharam os dois corpos lá e, caramba, dois corpos e tal, da hora. Os caras nem conheciam o Jason, tipo, passou o tempo e tal, beleza. Ah, é, né? Tem a parte dele falando da máscara e tal, vai, continua. Aí, a equipe lá levou os dois corpos pra nave deles e mostrou, tipo, o cenário da terra que acabou, né? E, tipo, não tinha ninguém, não tinha vida mais, era uma tempestade lá e os caras foram embora. Acho, tipo, o melhor ponto desse filme é a imersão que eles dão no futuro, tá ligado? É. Tipo, não por causa de coisa visual, mas como as pessoas pensam. Tipo, os caras olham assim quando eles estão vendo o Jason congelado, né? Eles falam, o que é isso? O que é isso na cara dele? É, o cara, tipo, tem o lá, tipo... É, o cara, tipo, o que é isso na cara dele? O cara é o estereótipo do chapado, velho. Ele vira, ele... Ah, é uma máscara de rock. É, daí, tipo, que porra é rock. Aí, tipo, a mina, que porra é rock, hein, meu irmão? É, e daí, tipo, quando ele tá meio que descongelando, assim, quer dizer, ele meio que o Jason perde o equilíbrio, tá ligado? Ele tá com o braço arcado, assim, pra dar um golpe. Sim. Ah, só, mano, essa cena. Deixa eu falar, deixa eu falar o bagulho, deixa eu falar o bagulho. Aí, tipo, ele cai, o corpo do Jason cai, assim, e daí o machete dele pega e passa na cabeça esse drogadinho e arranca a porra do braço dele. É, o Jason com o gelado não passa na cabeça. Deixa eu terminar, não passa na cabeça, passa no braço. Filho da puta, Guilherme, deixa eu terminar de falar, mano. Ah, desculpa. Você também chama de falar? Basicamente. Basicamente, eles abrem a porta, aí o chapado lá tá mexendo no Jason, o Jason tá que nem uma pedra com o machete levantado, assim, ele só cai. E arranca o braço dele. Aí você pensa, meu Deus, já começou a melhor merda. Aí não. Aí vão lá, prendem os bagulhos no braço dele ali. Ai, mal, Sam, eu perdi o braço, tá ligado? É, eu fiquei, tipo, na hora eu fiquei, velho, como assim? O cara acabou de perder o braço pra estar de boa, assim, mas... Mas eu acho que é porque ele já sabia que ele ia... Não, aí depois mostra que, tipo... Mas sei lá, você ainda perdeu seu braço, tá ligado? Eu estaria gritando. Aí depois eles mostram que, tipo, eles desenvolvem uma tecnologia que dava pra recolocar o braço de volta. Eles botam numa mesa a pessoa, aí vem um mercúrio, assim, e junta. É, tira um xerox. Tira um xerox. Que ele é feito 3D da hora de 2001, né, mano? Esse cara tem que ter uma máquina de xerox. Tá. Pegava meu braço, assim, meu irmão, mudava na cara, assim, meu irmão. Aí, aí, se você já conhece o Jason, daí pra frente é só a morte. Não precisa nem entrar em muito detalhe nessa parte. Ele mata todo mundo sendo imortão. É, vamos falar, vamos falar... É, um body mode. ...do que todo filme do Jason tem. Puta, gente. Seque isso. Mano. Peitinho, peitinho. E o melhor, a primeira cena de peitinho era mostrada por um... por uma... androide. Que ela tanto surpreendeu o cara e o cara falou, não, o que é isso? Não gosto de androide, não. O que é isso? É daqui. É que a androide tava querendo colocar mamilos. Babilos. Nos seios... Babilos. Nos seios dela. Ah, ela não tinha? Não, porque, tipo... Ah, por isso que eu falei que caiu o mamilo dela. Ah, entendi. Não, porque, tipo, quando ela foi feita, ela só botou, tipo, uma cor só, entendeu? Ah, tem. No corpo dela. Tipo, botou a anatomia, assim, da mulher e tal, só que ela tava querendo colocar mamilos porque... Babilos. Tipo, o cara que não tinha uma teta, ele tatuou. Tô ligado? Babilos são polêmicos. É. Basicamente, ele vai lá, tá todo mundo barulhando, tá todo mundo barulhando, barulhando. Ah, é, é, é... Aí vem o Jason. Jason, o Jason levanta... Não, o Jason levanta. Tá congeladão, ele congela, ele tá lá congelado. Aí tem uma dupla lá, um casalzinho. Rapidão, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Tem uma dupla ali daquele grupo, né, que vão pro quarto, né, começa lá, né, só vai, pá, vem, vai. Aí, mano, o que eu acho engraçado é que o Jason parece que ele tem um sensor, assim, dentro, implantado na cabeça dele, que, tipo, toda vez que alguém vai lá fazer uma bela de uma barulhada, o cara acorda, tipo, fala, agora eu vou matar, entendeu? Agora é um marco. Que cheirinho dele. É um marco, é. É, aí ele vai lá, aí o cara, tipo... Nem ciclista se aproximando, né? Não, aí o cara tá lá de boa e ele escuta um barulho, o cara que tá lá barulhando. Ele vai lá e ele, calma lá, mina, vou resolver o bagulho. Abre a porta e o Jason dá uma facada cinematográfica nele, ele dá até o... Que ele, hã, puxa, até eu. E é nessa cena que, tipo, o capitão do grupo, tipo, vai com uma guria, a guria, tipo, pega uma pinça e envia na... Não, calma lá, calma lá, calma lá. Tá, mas é, então, é um intervalo de matar 10% da tripulação e daí acontece isso, então a gente pode pular. Porque é só isso que acontece, cara. Rola uma cena de fetiche muito bizarro, pulando, tá... Não, 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 vamos entrar em detalhes, vamos entrar em detalhes. Tipo, a guria puxou uma pinça, tipo, uma pinça grande, tá ligado? Uma pinça muito grande. Aí ele falou assim, ô fulano, vamos brincar um pouquinho, vamos, vamos. Tipo, na próxima cena, ela tava, tipo, enfiando a pinça na teta. É, apertando a teta. É, ninguém tava lá. Ai, que mais forte! Mano, é basicamente isso, é basicamente isso. Mano, é tipo, eu pensei, 2455, né, mano? É o único que tinha que ter acabado. Tinha que ter acabado. É, aí vai lá. Na moral, se depois dessa Deus não voltou no bagulho, mano. É, rola essa cena. É, isso aí. Que susto. Aqueles 500 deve ficar. Rola essa cena. Mano, os caras que tão passando aqui na rua tão pensando que a gente tá fumando um baseado, cara. Um baseado sem fumaça é fogo, né, mano? Não dá pra ir, cara. Não dá pra ir no céu. Tá, aí vamos lá. O Jason começa a matar todo mundo, meter a facada em geral. É aquela coisa que nós estamos fumando. Bom, basicamente. Novidade, né, mano? A cena da... Eu achei legal a cena dos que me matam, galera. Eu acho que no mínimo é bem feito. É, não, é legal porque não precisa de efeito especial, cara. Não muito. É, pois é. É só você saber... Eu não sei como é que eles fazem isso. Ah, acho que é tipo... Ele tá aqui, ó. Antes de encostar, eles pausam e depois tu coloca a câmera atrás de você e é só assim. Não, porque tem... É verdade, nunca aparece de lado, assim. Sim. É verdade. Ah, cinematográfico, então. After Effects e assim. É isso. É muito louco, tá ligado? Isso aqui é aí, velho. Aí, aí eu fui... Vai pro caralho, tá ligado? Porque tipo, eles não conseguem achar o método de parar o Jason. Sim, porque tipo, é... Porque o que eles podem fazer? Um vai pensando assim, não, eu vou fazer uma coisa. Morri. Aí o outro, não, eu pensei em outra coisa. Não. Morri. E o negão com o puto da cara lá, é o que mais queria... Eu botei que aquele cara ia matar o Jason. Aí chega lá, mano. O cara toma duas espetadas, cai no chão. Mas fulé, mano. Cadê o teu respeito, cara? Cadê a tua dignidade, pô? Ah, e tem até a cena aqui, tipo... É... Acho que depois de uns dois ou três caras morrerem pelo Jason. Tá vindo o Maverick. E tal. Nossa, achei que era um cara pulíssimo. Ah, bom. Mas enfim, o que eu tava falando. Aham. É... Depois de uns dois ou três caras morrerem pelo Jason lá, o restante da tripulação pensou assim, não, agora vamos pegar as nossas armas e tal, né? Nós vamos matar esse desgraçado. É. Aí todo mundo... Só escuta, só escuta o ranking do mano. É, mano. Só escuta. Mito. Mito, mito, mito. Caralho, você é louco, mano. Um homem humilde. Ele acelerou só aqui, né? É. Volta aqui, volta aqui e me dá um já. Volta aqui e me dá um. Olha lá, olha lá. Oi, é só? Oi, é só? Tá, eu... Calma, calma, calma. Tá. Como eu tava falando, depois do Jason ter matado uns dois ou três caras, tipo, todo mundo se reunia assim, vou matar o Jason, é, é agora. Mano, a única coisa que eu pensei, mano, vocês todos vão morrer, velho. É, tipo... Porque eu não sei porque vocês estão felizes, velho. Eles ficam, tipo, ultra hypados, assim, tipo, meu Deus, o Jason vai morrer agora. É, tipo, é oficial, a gente vai matar o Jason. Dá cinco minutos. Esquece, meninasado, a gente vai morrer pros caras aí, beleza? Porque o cara é muito top. Não, o Jason tá de hack, meu Deus, não tem como, velho. Todo filme tá de hack. Ele toma três dosados na cara e ele olha... É, o cara, tipo, barra, TP, figurante zero, tá ligado? Aí ele chega atrás de cara, morreu ali. Batei, Petro, figurante. Nossa senhora. Não, mas... Bagulho é foda, velho. Aí tem uns personagens zoados. É, porque você vê isso pra quê? Por que você vai ver o Jason? Porque você tá com um sítio de sangue, mano. Você não quer ver enredo, você não quer ver isso, você quer ver o cara assim, o cara... É, você vê o cara metendo na faca, velho. Tem um cara tomando pipoco no peito e voltando pra matar o cara, assim, volta do inferno, assim, from hell, realmente, cabeça, não quer nem saber. Eu achei zoado lá um dos personagens, que é o engenheiro, eu acho, né? Só que, na verdade, esse cara tem um puta cara... É, tipo... É jogador de D&D. Não, parece um caminhoneiro, aquela porra, mano. Caralho, eu pensei exatamente isso. Velho, parece que, tipo, quando estavam, tipo, montando o elenco, tá ligado? Viram um bêbado, assim, na rua, passando assim, ô, ô, você quer fazer um Jason aí, mano? Aí, ó, toma que macatuaba aqui, vem aqui, mano. Sério, é a cena, é a cena que, tipo, o Jason vai atrás dele, que ele tá, tipo, na oficina, assim, aí, ó, sacanagem, mano, mexer com o engenheiro é sacanagem. Aí, ele olha no espelho, é o Jason, ele fala, mas que porra é essa? Aí, mano, o Jason... Aí aparece o negão, né? Não, não, o Jason, ele vai matar ele, aí o cara só grita assim, cai no chão. Abaixa agora, ele. É bom. Aí o gordo só dropa, assim, ó. Ele cai no chão, pá, ele cai que nem um nerd, assim, ó. Aí o Jason fica tomando bala lá, loucamente. Não, é, tipo, o Jason tá parado e ele deu treino na sala inteira. O cara, assim, abaixa, aí o cara deitou, só que o Jason ficou parado, assim, mano, não é possível. Ele ficou parado, ih, o cara caiu, né? Aí ele olhou pro lado e o negócio lá, cara... Mano, eu tenho uma teoria que eles já sabem o que vai acontecer com o Jason, cara. Quer dizer, que o Jason já sabe o que vai acontecer, mano. Porque, sério, ele fica parado assim, vem então, seu filho da puta, vem então, quero ver se é bom mesmo. Aí todo mundo... Os cara flui, aí do nada o Jason some, eles procuram o corpo dele. Aí eu disse assim, ó, putz, mas eu acertei, ele spawna atrás e o maluco só dá aquele... Aí começa lá um... Todo tipo... A caça lá, matando um por um, um por um, por um. Aí fica lá o... Nossa, que tensão, que medo. Aí fica os principais lá na... Basicamente, aí desse ponto, pro final do filme é... Na primeira cena, parece que ele se é um filme bom. Esse ponto, eles vão assim, ó, sala 1, a gente tá no salão, tamo seguro, tamo seguro. Entrou o Jason, morre 1. Sala 2. Sala 2 seguro, tudo bem. Chega o Jason, morre 1. Sala 3. Tá, mas tipo, só uma coisa, se você não estiver entendendo, é, né, eles, tipo, tão fazendo uma viagem e tal pra Terra 2, que eles chamaram, que foi, tipo, o outro planeta que eles encontraram lá pra continuar a vida e tal. É, aí eles chamavam, tipo, a Antiga Terra de Terra 1, no caso. Aí, durante essa caminhada, aconteceu toda essa merda e tal do Jason e pá. Mas velho, eu queria contar uma coisa aqui, tipo, durante a viagem, eles chegaram meio que numa... Que porra é essa, mano? Acerta o alvo. Acerta o alvo. Ah, virei que eu acerto. Tá, enfim, o anúncio. Vai, vai. Os caras chegam, tipo, numa estação, sei lá, uma parada, assim, no espaço, tá ligado? Acho que o nome era Solaris, o nome. É, mano, não, só grande merda. Cara, ninguém liga pro enredo do Jason. Eu não entendi nada, porque, tipo, os caras estavam chegando na parada lá, né, o piloto da nave tava lá de boaça e o Jason mata. O Jason spawna o trem dele assim, matei. Matou, aí beleza. Aí a nave tava chegando e tal, né, aí os caras da Solaris, tipo, tava comunicando com a nave, falando assim, mano, tipo, fica mais devagar, senão você vai bater e tal, mas, tipo, não tinha ninguém pilotando. Foi com tudo, véi. Só que o problema não foi, tipo, bateu com tudo na nave. Ela foi arrastando tudo, assim, ela foi destruindo toda a parte de cima da outra nave. É, tipo, da forma mais ridícula de todas, tá ligado? Foi, tipo, foi arraspando um pouquinho, assim, algumas construções e tal, aí, tipo, bateu num prédio, assim, no final, e explodiu a parada, aí começou, tipo, reação em cadeia, tá ligado? Tipo, explode, 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 explodiu a parada toda, mano. No meio do espaço, no meio do espaço, com som, tudo, comes e bebes. Pô, aí vai lá, o Jason, o Jason aparece, mata um lá, aí eles falem pra sala. Aí quando eles estão nessa sala, eu vou pular o filme, porque daí pra isso é a morte. É, porque, tipo, o filme é muito repetitivo, tá ligado? É que nem o Arthur disse, sala 1, tamo seguro, aí Jason vai lá, mata um, aí vai pra sala. Aí eu já vou pular. Temos que falar da mina que triturou e apareceu só a Shibiu lá. Calma, calma. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar. E aí eles estão lá na sala, seguro lá, fala não sei o que, aí tem a Android. Aí o cara fala, tem uma ideia, ele dá um, um, um alpado no Android. Atualizando para Android Kit Kat. Mano, sério, ele dá umas armas pra mim, ela vira tipo a, a Alice do Resident Evil Filmes. Sim, sim, sim. Cara, e tipo, cara, exatamente. Ela fica tipo, ultra berez, lá pá, vai caindo, ela caiu, ela caiu, tá ligado? Eu esqueci o nome daquele manu do Doctor Who, mano. Ela não fica igualzinho. De quem? O rosto do Doctor Who lá. Sabe, eu esqueci o, o mais modinha que existe. O que todo mundo fala. Acho que, eu sei quem é. Eu não sei, eu não assisti Doctor Who, mas eu sei quem é. Aí, aí, vai lá. Pera, eu vou te mandar, você coloca no vídeo. Fechou. Aí basicamente, eles estão lá pá, ela vai lá metendo a bala, assim, ela tá louca, ela tá dando uns tiros, mó nada a ver, assim, mexendo os braços, pá, 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 pá. E aquela hora que ela vira a arma, assim, gangsta? Não, ela tá apontando, assim, tipo, a arma reta, assim. Aí ela, foda-se, ela vira a arma, tipo, gangsta, e começa, tipo, a atirar nele. Aí pá, ela tá metendo o louco, mano. Aí o Jason cai na mesinha, na mesinha, eles estão, e aí, caralho, o Jason, que sapo. ela tinha uns, umas 30 armas dentro da bunda. É, velho. É tipo, é um bagulho. É, apareceu com umas duas pessoas, ela pega um fuzil, assim, enorme. Ela pega, ela pega literalmente uma shot game, que é tipo, um cilindro, um cilindro, um retângulo, assim. É só um paralelepípedo, assim, Aí, basicamente, basicamente, adivinha onde o Jason caiu? Na máquina de cura. Aí, aí o demônio vai lá, o demônio, tá despedaçado, O demônio, o demônio vai lá, e liga a máquina, tipo, dá um... Quem liga? Demônio, basicamente. Ah, tá. É porque, só pode ser isso, porque, ou se não, vai ser, tipo, milagrosamente, assim, do além, ligou a máquina, e reconstruiu o Jason. Aí, aí vem lá o mercúrio, lá, o mercúrio do demônio, vai lá e dá uma curadinha no Jason. Uma upada, né? Só que assim, aí aparece tecido faltando, né? É. Tipo, falta tecido. Tecido insuficiente. Aí eles não conseguem fazer o Jason normal. Aí, ele começa a procurar os corpos. Buscando tecidos alternativos. Aí, eles estão lá de boa. A gente nem falou o que é esse mercúrio. É, tipo, literalmente um líquido prateado que reconstrói as pessoas. Aí o mercúrio, tipo, se espalhou pra encontrar os outros corpos. Merere. Aí, aí, basicamente, o... Aí eles estão lá, tipo, aê, mano, matamos o Jason, tá ligado? Esse é muito bom. Aí, do nada, explode a porta, né? Explode uma porta. E chega o Jason, mano. Jason 2.0 aí. Não, é o Jason mais OP possível, mano. Será ele... Não, eu vou deixar a foto dele. Até o final... Mano, é aquela máscara... Não, e ele... Nossa, não. Aquela que você colocou de um alvo, por lá. Depois a gente... Aí ele bota uma máscara. O bagulho é muito louco, parceiro. O cara é trincado pra cacete. Dá 10 a 0 em qualquer... Não, você acha que você é bombado? Aí chega... Aí chega Android assim... Eu vou matar ele. Você viu que ele anda... Ele anda meio atrofiado, ele anda tipo com os bracinhos assim, tá ligado? É, ele anda com os braços largos assim, porque, mano, ele tá... Ele tá louco, ele tá... Ele não consegue dobrar o braço, mano. Ele anda que nem um boneco. Mano, rapidão, essa cena foi engraçada, tipo, ela chega assim... Ah, já que ele virou 2.0 ainda, eu vou matar então ele de novo, né? Cara, aí começou o tirinho. Tá, tá, aí tipo... E nenhum pegava, é porque parecia, tá ligado? Que que é isso? Que que é isso? Que que porra é isso? Aí, aí ela falou assim, eu sugiro que vocês corram. Aí o Jason foi lá, dá um soco na cabeça dela. Não, a cabeça dela só desmonta, é tipo, tipo, desconecta, tá ligado? e ele nem faz isso. Ele faz assim, vai logo embora. É um soquinho de nada, aí ele vai lá, aí ele dá um tapa no outro, e o cara tipo, meu Deus! Aí o cara tipo, por favor, por favor. Aí eles vão lá, fecham lá o bagulho, é, aí eles têm o plano de, de botar uns explosivos na nave, pra poder, de liberar um espaço, e eles continuarem andando. Aí vão lá, aí, putz, o detonador ficou com o cara que morreu lá com o Jason. Aí o cara levanta assim, aí é Jason! Babaca! Toma aqui, ele aperta, ele aperta o bagulho, boom, explode o bagulho. Se Jason pegasse o bagulho, só porque ele chamou, ia ficar putz. Não, aí você fica, não, não, agora deu tudo certo, né? Mas, não! Aí eles entram, aí eles vão lá, tão fugindo. Eles só entram nessaquela sala principal, né? É, aí eles entram numa sala, que no meio, tipo, do caminho, onde eles estavam, e aonde eles chegaram, no meio, tem uma sala que é uma simulação. Sim. Aí eles estão lá de boa, aí, aí o cara tá tipo, não, não, aí chamam outra nave, né? A outra nave chega, aí o pai e o filho, estão chegando aí 45 minutos. 45 minutos a gente chega aí. calma lá, calma lá, chefia, não vai dar não. Aí ele, explora o bagulho aí, que nós tá chegando. Eles, beleza, eles explodiram, aquela parte, pra eles chegarem mais tarde. pra usar menos energia, pra usar menos pesada, uma coisa assim. Aí, tipo, eles estão lá, isso pra economizar, aí, aí tipo, meu Deus, do jeito, não vai matar nós. Aí volta lá, aí os caras estão, tipo, explodiram lá, aí rola, é, qual que, é, rola, rola a cena que, tipo, eles estão lá, na sala, eles estão andando, aí só vem a mão, assim, do Jason. Pá, e abre o bagulho, tipo, a Alien, sabe, que começa a puxar o ar, assim, um vácuo, começa a puxar tudo. Aí a mina tá lá, segurando lá, ela tá segurando na grade, lá no chão, assim, meu Deus, já tá na porta, não tem como ajudar ela. Praticamente, na porta já, aí tem como fazer uma corrente, não consegue pegar a mão dela. me dá sua mão, não sei o que, aí, tipo, ela tava esticando, assim, enquanto ela, poucos centímetros e tal, uma outra grade, tipo, voou, e foi, tipo, tampou, tampou, entre aspas, né, porque é grade e tal, mas, tipo, foi em direção do buraco, beleza. Aí, beleza, aí, tipo, quase alcançando lá a mão do cara lá, ela, tipo, não conseguiu, falando assim, é, eu não me lembro o que ela falou exato, tipo, ela falou alguma coisa, ela falou, alguma coisa assim. Ah, essa desgraça não acaba nunca, aí, ela solta a mão. essa desgraça não acaba nunca, ela solta, aí vai em direção ao buraco, de costas, só dá um corte, e, explica, explica o que acontece. Corta a cena, aí aparece só uns pedacinho de... Mano, faz exatamente... Ó, mais de 18, agora tinha as crianças da sala. Mano, aparece exatamente o formato de machota no bagulho, mano, exatamente, cara, é tipo, é, não tem como fazer aqui, é por áudio, né? É só, ó, piazada, é assim, imagina, mano, é sério, cara, você coloca em manhã, pô, eu vou editar, porque o YouTube, o YouTube, vai fazer o que? Vai desmonetizar o nosso canal com vídeo inscrito? A gente nem tem views suficiente pra monetizar 80 mil views, velho, o que é isso? Tem umas 200. 300 já. 300 visualizações no canal todo. Como lidar com a forma? Aí, vai lá, pá, eles, aí pá, eles fogem, e aí eles passam pela sala da simulação, nada acontece, aí eles chegam na sala principal, aí chega lá o piloto e ele fala, ó, cheguei, mas eu vou botar o túnel lá de pressurização, né? É, pra vocês andarem e tal, é, pra vocês passarem, mas aí vocês vão ter que esperar, aí o cara vai lá, ó, mas calma lá, tá tremendo a nave, eu não consigo, você vai ter que desativar os bagulhos, aí chegou o capitão lá, o bagulho, na verdade a porta não tava abrindo, tipo, conectou lá, beleza, ó, abre a porta aí, aí os caras tipo, tá, vou abrir, não abria, tipo, e agora, quem que te faz? Ah, daí eles abrem a porta externamente, vai ter que ir lá fora, aí vai lá o cara que tomou as duas facadas lá do Jason, que você falou que ele ia ganhar no soco e tal, é, o negão puto, não, aí eles falam, não, o cara vai ganhar essa puto, aí ele vai lá, ele bota uma roupa de astronauta vermelha lá, é, cara, esse cara é o pior do filme, cara, ele vai lá, vaza, ele fala fora, tirando o senhor capitalista lá, né, que acordou o bicho, não, aí você tá vendo o Jason, louco, o Jason, destruindo portas, pá, pá, vou matar essas, essas criançadas aí, aí ele destrói duas portas, aí vai lá, aí o cara tá programando assim, ele olha assim, puta merda, meu Deus, o Jason, aí ele, assim, vamos começar uma simulação, vamos fazer uma brincadeira entretenimento, aí eles simulam a primeiro lago, assim, o lago que o Jason morreu, normal, aí o Jason tá tipo olhando, só que o cara é muito imbecil, a ponto de deixar a porta, no mesmo lugar que a porta real, então o Jason, ele ficou olhando, ele olhou assim, a porta assim, olhou, ah, o cara tá ali, eu vou sem ele então, sério, essa cena, melhor parte do filme, agora a melhor cena do filme, calma, eu vou explicar, é um dois em um muito bom, cara sério, é tipo, eu, tirem as crianças da sala, eu não sei como, eu não sei como, alguém pensa nisso, beleza, aí ele fala, caraca, a gente precisa extrair ele, aí, já sei, aí ele bota duas minas, são duas minas assim, e tem um tipo, um saco de dormir no chão, saco de dormir, é, é como se ela estivesse num piquenique, é, aí ela fala tipo, ah, a gente é jovem, a gente quer transar, aí elas tiram lá a camisa, mostram suas tetinhas, tetinhas e fora, elas pegam a dita e se enrolam no cobertor, elas se enrolam lá no saco de dormir, e aí corta, mostra ele tipo, ah, ele caiu nessa, peraí, peraí, rapido, fala, aí tipo, o Jason ficou tipo, velho, e agora? o Jason não sabia o que ele fazia, eu pego o cara lá, ele soltou o pacão por dois segundos, o cara ou as minas, aí o cara foi pra as minas e tal, aí o cara, calma, 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 aí ele tá lá olhando pra porta assim, aí o cara que tava programando ele fala, enganei o povo na casca do lixo, aí ele tá lá, aí volta, mano, a próxima cena, o Jason tá segurando um saco de dormir, ele tá batendo com uma intensidade no outro, ele tá, ele tá batendo com uma mina na outra, ele tá muito feliz, ele tá tipo, e ele bate na árvore, fica batendo, ele pega a mina dentro do, a cena é muito boa, a mina tá dentro do saco de dormir, e ele tá batendo em outra mina, que também tá dentro do saco de dormir, ele tá loucão, e aí, e aí, aí o Jason desiste, ele fala, acho que já morreu, e ele vai lá, tá abrindo a porta, aí o negócio, ele fala, explota essa merda, explota, aí tipo, a sala de simulação zoa, ele quebra a porta, aí os caras, ai meu Deus, a gente vai morrer pro Jason, aí, como é que eles mandam ele pro espaço mesmo? Calma, calma, relaxa, expo ele, expo ele, aí eles vão lá, correm, entram no túnel, aí eles falam, caraca, o negão, cadê o negão, aí, aí, tipo, o Jason, ele tá ainda atrás do túnel, aí, quando ele vai entrar, ele bate um botão assim, fecha a porta, e fecha a porta, aí, só ficou lá, X1 agora, Jason contra o negão, lá, os dois, os três, né, porque tem a cabeça do Android ainda, eles entraram, eles entraram na nave lá, tipo, carai, tão vivo, aí mostra, aí mostra assim, na simulação, pra ele usar a simulação, ele usa a memória da cabeça do Android, então, ele tem uns cabos no pescoço, né, que foi cortada, a cabeça dele, daí ele conecta ali os cabos e simula, tá ligado, tipo, e a cabeça, porra, rapidão, aí começa o X1 lá dos caras lá, só que aí a base tava explodindo, é tipo, é um milésio, que é tipo, é tipo, o Jason tava com o facão, aí, aí tipo, os olhos iam se bater, só que aí, o negócio tá indo pra dar o soco, a base explode, a base explode completamente, aí, aí tipo, aí você pensa, mas esse ligão só se fodeu o mundo inteiro, aí você fala, não, acabou o filme, acabou, o Jason morreu já, aí, aí, o cara tá sendo a pro cara, o cara que tava, o cara que tava, o cara que tava programando, ele tava lá, ele fala, ele tá vindo pra gente, aí mena, é o que, meu irmão? foi muito engraçado, é o Jason vindo com o facão, tipo, tudo tava explodindo, tipo, indo pra diversas, tipo, direções, o Jason não era assim, em direção exato da nave lá, do vidro, eu vou botar, eu vou botar, aí, aí o cara, quando ele diz, o pai tá bole, tá bole, ele chega a um centímetro do vidro, velho, o legal, ele parece do nada, e tipo, derruba ele, e ele entra, desvia, e eles entram, por algum motivo, eles entram na órbita da Terra 2, né, é, eles entram na atmosfera, aí tá o Jason, manda lá, é, daí tá um casal, lá, tá um casal lá, tipo, olha, barulhendo, é, eles levantam e olham, uma estrela cadente, partiu de noite, assim, mal bonito, aí passam um pedido, aí eles pegam esse beijo, um papo, romântico, aí eles falam, ah, pousou no lago, vamos olhar lá, aí eles colocam, aí cai, aí mostra uma cena embaixo do loguinho, aí cai aquela máscara foda do Jason, aí só dá um, é, aí tipo, rapidão, tipo, antes do Jason, tipo, entra na atmosfera e tal, a equipe lá, que tava na nave, né, falou, tipo, caralho, finalmente, hein, acabou, caralho, que bela vista ali, né, dessa terra aqui, né, aí acontece aí, tipo, o casal lá na terra 2, isso, é, mas então antes da gente acabar, é esse o filme, tinha tipo, uma cena que a mina ia sair num escape pod sozinha, e antes dela desacoplar, eu vou botar um gif disso, antes dela desacoplar, ela aperta pra acelerar, e daí tipo, faz um movimento em arco, assim, ela bate na própria nave, mãe, tá ligado, e morre, ela é muito imbecil, idiota, tá, agora vamos dar as nossas incríveis notinhas sobre esse filme, pinhas, lembra, do meio que nem a última vez, até cinco, cinco, cinco pinhas, é, 2.7 pinhas, porque as cenas de combate são boas, mas o filme acaba sendo repetitivo e mal feito, é, Guilherme, então, é, pra mim, 1.8 barra, é, 5 pinhas, né, por quê? é, em suma, tipo, o filme é muito repetitivo, e tal, e, tipo, as cenas, chegam, tem algumas cenas meio ridículas de ver, sabe, principalmente as últimas, não, é isso que torna o filme um pouco bom, tá ligado, acho que eu não tenho visto 2,7, 2,5, 2,4, 2,4, 2,4, ah, sei lá, tipo, e, sei, velho, não sei o que mais falar, acho que é isso mesmo, mano, a minha nota agora, analisando o filme, é, cara, assim, eu achei um filme engraçado, pra caralho, eu ri muito, mas, cara, sério, não tem como, pra falar os bagulho, cara, eu gostei, eu gostei muito de ver esse filme, isso aqui, cara, a repetição, estraga demais, velho, sério, não tem como, eu vou dar, 2,5, 2,5, é, eu também aumento pra 2, é, só por causa daquela cena lá, do Jason batendo com o saco de dormir com as gurias lá, mano, sério, aquela, não, eu vou deixar o gif aí no final, pelo amor de Deus, essa cena vale o filme, mano, eu não tô nem zoando, aí que você vai falar, mas eu já vi o gif, vê o filme, vai atrás, mano, é muito bom, sério, você tem que, é que, você já perdeu essa oportunidade, mas se você visse que nem a gente viu, mano, aquela cena veio do nada, não tinha motivo, foi muito bom, aí, tem uns cortes secos, sim, ó, eu tô dando, eu dei 2 agora, então, por favor, não me chamem de doente, no comentário, barra Lorena, favor, te amo, 2 e 4 de 5, você deu 2, 2, 2, 2, também, eu aumentei pra 2, então é isso, essa foi a nossa, nossa opinião, e descrição do filme Jason X, Jason X, nesse nosso querido podcast, directed by Michael Bay, é, vocês querem dizer alguma coisa? Não assiste, não assiste nada que a gente avalia aqui, nada, verdade, é, pois é, sei lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe pra ninguém, sua vida é preciosa, só vive uma vez, não dá seu, tempo de vida com ele, então, você já, né, já cometeu um erro grave, de estar perdendo o seu tempo com esse podcast, eu, é, basicamente normal, é, escutou, poucas palavras, poucas ideias, agora eu tô indo mais além, mas deixe seu comentário também, deixe seu like, ai meu Deus, tô montando, relaxa, quebra a barra, dá um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, ativa, não, não, não ativa o sininho, não ativa o sininho, não, deixa os favoritos, não ativa, não ativa, faz o seguinte, é, é, isso aí, fala, fala pro teu amigo, ô mano, tava escutando um baguí de doente, na internet, mas quer escutar, o teu amigo vai falar, meu Deus, o que que eu fui fazer, aí ele vai escutar, vocês vão falar, bando de demente, né, é, e a gente ganhou, viu, muito obrigado, obrigado a quem perde tempo com nós, valeu, salve aí, Eduardo, salve, cambada aí, João, deixa eu mandar salve também, manda um salve, um salve pra todos os velhos do Bacaxeri, um salve pro Gustavinho, seu Ayrton, dona Tatiana, dona Tereza, e, salve pro Delay, salve pro meu boludo Marcos, que cozinha mal pra caralho, salve pro meu mano cabeludo, Marcos, me deve dois contos, seu filho da puta, quero mandar um salve pro Eduardo, cara, muito obrigado, você tá ajudando bastante esse projeto, porque, cara, você faz as dummies de graça, mano, você me dá umas ideias muito boas, muito obrigado, sério, não, agora sim, você é um cara muito foda, Caleb vai se fuder, Caleb vai tomar no seu, Caleb, vai se fuder, tá, então, vamos indo, vamos indo, aí, basicamente, um salve pro, pro João também, que ele ri, ele deve ri pra caralho, zoar eu pra cacete, e, e um salve pro, pra, pra, calma aí, pra, salve pro Ladinho aí, que faz um bom pão aí, esse ex-jogador do coach aí, salve pro Ladinho, calma aí, faz um coxa coxa doido, e, e agora, um salve especial, pra luz da minha vida, Lorena, muito obrigado, por você, que fofinho, que fofinho, calma aí, eu prendi os dedos dentro do suporte, cara, eu, eu quero, eu quero, calma aí, eu quero agradecer a Lorena, porque ela escutou todos, tipo, todos, todos, mano, é sério, eu prendi, velho, calma aí, só deixa eu finalizar, que eu já te ajudo, então, é isso, vai lá, faz os negócios, numa declaração de amor, é que eu já pedi o meu dedo, tirei, nossa, mano, então, tudo bem, então, resumo, quem eu dei salve, eu amo, Lorena, eu te amo mais, então, é isso, até o próximo podcast, falou, e se cuidem, falou, meu Deus do céu, quanto tempo, quanto tempo,